Olá minha amiga artesã hoje no nosso programa viver de artesanato vou te ensinar algumas técnicas para você vender mais o seu artesanato vamos lá e aqui você já sabe né aqui eu te ensino a faturar até 3 mil reais por mês com artesanato que você já sabe fazer antes de começar pega esse dedinho taca na tela aí deixa seu like olha compartilha nos grupos que você participa do telegram participa também de grupos do whatsapp que eu sei nos grupos do facebook compartilha com o máximo de pessoas possíveis vamos fazer esse canal crescer e chegar na boca das amigas artesãs né quando a maré sobe leva todos os barcos você já escutou falar isso e não se esqueça que agora você é a minha aluna muito obrigada e quando quiser falar comigo você pode usar esse emoji daqui em qualquer rede social que eu vou te identificar como aluna aqui do viver de artesanato tá bom para quem não me conhece eu sou Aline Nunes eu também sou artesã e vivo de artesanato estou aqui compartilhando um pouco do meu conhecimento para que você fature alto com artesanato que você já sabe fazer e vamos para lá de hoje então hoje aqui no nosso treinamento viver de artesanato eu trouxe algumas técnicas de vendas infalíveis para você vender fazer muito mais artesanato e você pode estar ainda hoje depois me conta lá no Instagram resultado olha é importante saber essas técnicas de venda tá certo para você se aproximar mais do cliente despertar interesse para comprar o seu artesanato né a sua peça que você confecciona estabelecer também uma relação de confiança com essa pessoa ajudar o cliente na tomada de decisão né aquele aquele momento que ele diz sim eu quero e a artesã que aprende isso sai na frente que eu tenho visto ao longo desses anos é que a artesã ela erra na hora de vender justamente por não saber como fazer justamente não saber a técnica de venda muitas artesãs deixam que o cliente conduz a venda decida por ela e etc por exemplo o cliente decide o tecido decide a estampa forma de pagamento decide a entrega um monte de coisa isso faz com que o cliente artesã perca autonomia sobre a venda e também perca tempo na negociação prejudicando assim o seu processo de venda e a gestão do ateliê como um todo eu não preciso te lembrar que tempo é dinheiro né e a técnica de venda é justamente para você economizar tempo e vender mais olha só ganhando mais mais tempo também e sobrando dinheiro no seu bolso então artesã ela precisa dessas técnicas para fazer os seus três mil reais por mês então eu vou te ensinar como você executar o processo de venda e fechar os seus três mil por mês vamos lá primeiro de tudo venda uma solução e não produto presta atenção vender uma solução e não produto essa dica é um dos pulos do gato na área de vendas de artesanato você precisa focar na solução e não no produto essa é uma das técnicas que eu conheço que é mais efetiva na venda de artesanato a segunda coisa use gatilhos mentais para estimular a compra dos produtos e os gatilhos mentais são métodos eficazes de influência no comportamento desse cliente que quer comprar artesanato como o próprio nome diz os gatilhos são na verdade argumentos utilizados durante um discurso durante a conversa de venda e os gatilhos eles vão despertar determinadas sensações nas pessoas motivando essas pessoas a dizerem sim com maior rapidez vou citar alguns dos gatilhos aqui a noite o gatilho de urgência de empatia confiança e escassez número 3 personalize o seu atendimento essa dica é para você artesã que quer vender até três mil reais olha se você personalizar o atendimento de todas as formas possíveis vai melhorar muito o seu lucro mensal isso inclui saber o nome do cliente conhecer os hábitos do cliente e conversar sobre esses hábitos fazer o pós-venda e se esforçar na fidelização desses clientes anotou isso tudo faz uma diferença gigante para o cliente voltar a comprar de você e ainda te indicar para outras pessoas que também gostam de artesanato em quarto lugar cria uma estratégia porque não adianta fazer o produto e correr para divulgar na internet de forma aleatória não funciona assim o processo você precisa se organizar e fazer uma campanha de divulgação você precisa deixar as pessoas curiosas e com vontade muito aguçada muito forte de querer comprar então faça um planejamento de cada ação que você fará e divulgue com antecedência o lançamento desses produtos assim as suas vendas serão melhores e maiores outra coisa importante seja resiliente e não desista no primeiro não a resiliência é a capacidade de se adaptar em situações difíceis ou de forte estresse mais emocional para as artesãs que não sabem vender manter-se firme e resiliente fica muito mais difícil qualquer coisa ela acha que não é para ela artesã que não sabe vender se desempolga muito mais fácil porque a pressão né parece por todo lado eu não sei divulgar eu não sei vender eu não sei fotografar eu não sei fazer marketing então você escuta com mais frequência o não do cliente por não saber o processo de venda a habilidade de ser resiliente vai lhe proporcionar frieza para pensar que enquanto outras artesãs se desesperariam em negociações difíceis você não você não vai ficar desesperada porque agora você é uma pessoa que entende que existem as mazelas da vida ao invés de ficar chateada porque tomou não você vai querer entender porque que tomou esse não aprender com esse não e se reformular para que na próxima negociação ao invés do não você tem assim então não desista seja resiliente no processo e sempre sorria porque um semblante feliz já é um excelente primeiro passo e semelhante atrai semelhante sorria uma ferramenta incrível principalmente na abordagem de futuros clientes então antes de querer vender já queira sorrir a artesã que sorri vende muito mais o sorriso atrai outro sorriso você já viu que mau humor também atrai mau humor então quer vender mais artesanato sorria e sorria muito é de verdade isso gente o sorriso além de ser um santo remédio também é uma isca para atender pessoas então chega de ficar descontente com problemas e contar esses problemas para os clientes seus clientes nas redes sociais nada disso comece já a tratar seus clientes de artesanato com uma boa atenção com humor e principalmente com muita simpatia e o sorriso no rosto o seu sorriso começará a fazer milagres por você e pelas suas vendas de artesanato e para você que chegou até aqui ó muito obrigado graça e paz e olha deixa seu like deixa seu like no vídeo e compartilha nos grupos de artesanato que você participa e eu te vejo sexta-feira aqui ao vivo 1515 horário de Brasília um beijo tchau tchau